Eu quero cumprimentar todo o marilhense que nesse instante nos dá a honra de assistir, de acompanhar pela TV Câmara esse espaço parlamentar que é a oportunidade do vereador estar aqui prestando conta aos munícipes, aos eleitores, do trabalho que é desenvolvido aqui na Câmara Municipal. Eu quero falar nesse momento de um projeto que nós apresentamos aqui na Câmara, que está em andamento pelas comissões e que nas próximas sessões deverá ser discutido e votado no plenário da Câmara, que é um projeto que obriga as empresas que venham a construir núcleos habitacionais populares na cidade de Marília, que elas façam a reserva dos apartamentos, do andar térreo, para pessoas portadoras de deficiência. Mais uma vez nós estamos aí buscando atender essa faixa da população que é grande, que tem aí uma importância grande dentro da nossa sociedade e que, obviamente, nesses prédios de apartamento de quatro andares, que são os populares, onde não dispõem de elevadores, elas têm enormes dificuldades se forem contempladas com apartamentos fora do andar térreo. Então, nós queremos fazer essa reserva no sentido de beneficiar essas pessoas, de minimizar os problemas que elas já enfrentam no dia a dia, fazendo com que elas possam, então, habitar os apartamentos térreo desses prédios, isso vai fazer, vai trazer para elas uma tranquilidade grande. Nós, essa reserva, estamos fazendo aí através da Indurbi, para que haja uma imposição do poder público, e mesmo que as empresas sejam particulares, as construtoras sejam particulares, se forem utilizados recursos públicos, elas são obrigadas a fazer nessa reserva na hora da distribuição dos apartamentos desses núcleos populares que venham a ser construídos na cidade de Marília. Mais um benefício que nós estamos criando, mais uma ajuda que nós estamos dando, no sentido de que as pessoas portadoras de deficiência possam ter aí uma vida bem próximo do normal, que não ficam dependentes de outras pessoas para se locomoverem, possam chegar e sair em casa sozinhos, sem que tenha aí auxílios de outras pessoas, sem que tenham que esperar um parente, ou um vizinho, ou um amigo que possa auxiliá-los nesses momentos, já que eles não vão ter que subir escada, não vão ter que levar a cadeira para cima, não vão ter que, às vezes, deficientes visuais, que tenham problemas aí, vão ter que estar subindo escada com bengala, então vamos evitar isso aí, vamos melhorar um pouco a vida dessas pessoas que são portadores de deficiência aqui na cidade de Marília e que são aí uma parcela bastante representativa, algo em torno de 12 a 15 mil pessoas que têm alguma deficiência aqui na cidade de Marília, já que representam aí mais de 5% da nossa população. É esse benefício, dentre tantos outros, que nós temos procurado criar para atender essa faixa da população, atender essa gama de marilhenses que estão aí necessitando, que estão buscando aí, de alguma forma, terem uma vida liberta, uma vida própria, uma vida independente, uma vida em que eles possam normalmente fazerem as suas atividades sem ficarem na dependência de quem quer que seja, o que realmente é importante. Todos nós sabemos aí que se ficar na dependência de alguém para puxar a cadeira, de alguém para pôr a cadeira dentro do carro, ou de alguém para descer você do ônibus, já que você é cadeirante, todas essas coisas são terríveis. E imagina o ser humano que fique nessa dependência, esperando que alguém possa auxiliá-los e muitas vezes acaba não acontecendo, porque as pessoas no corre-corre, no dia-a-dia, nas dificuldades, no vai e vem, muitas vezes acabam deixando de lado um cadeirante que precisa de um auxílio ou uma pessoa deficiente visual que precisa de um auxílio, ela acaba ficando no segundo plano diante da correria do dia-a-dia que nós temos hoje.